Sabe o que São José de Bifibu tem? Aqui tem história, cultura, paisagens únicas e um povo acolhedor cheio de fé, pronto para receber você e família. Nossa igreja matriz é única e teve sua construção iniciada em 1740 e marca a transição da então aldeia dos Mopebus para a vila. São 260 anos de paróquia, mas é certo que nossa matriz tem exatos 282 anos de história, um marco de fé e devoção. Sabe por que somos conhecidos como a terra dos engenhos? Aqui já tivemos 37 deles de uma só vez funcionando e alguns você irá encontrar com arquitetura preservada e muitas histórias. O Engenho Olho d'Água é o mais famoso e foi fundado em 1773 e é a casa da extinta guardente Olho d'Água, que hoje é a famosa Cachaça Mipibu, reconhecida internacionalmente e ainda segue no Museu da Cachaça, onde você irá conhecer toda a produção e história dessa bebida única e genuinamente mipibuense. Não podemos esquecer da Lagoa do Fumo, a fazenda que era a queridinha do abastado Barão de Mipibu. Essa tem história e o visual de encher os olhos, é como voltar ao tempo dos senhores de engenhos e barões. E por falar em barões, o nosso Barão de Mipibu, que recebeu o título do Imperador Dom Pedro II, foi homenageado até com o nome de escola, um prédio centenário que ainda hoje cedia a Escola Barão de Mipibu. São José de Mipibu ainda tem culinária de dar água na boca, com diversos restaurantes, bares, com muitas opções para você saborear. Não deixe de provar nossas delícias! Artesanato? Temos de sobra! Nosso povo é criativo e trabalhador e dispomos de centros de artesanato e cultura, onde você poderá conferir o trabalho dos nossos artistas e artesãos. E você pode curtir um dia na Lagoa dos Cavalos, para acompanhar o pôr do sol e saborear aquela cerveja gelada. Para curtir com a família, temos o Eco Resort Rio das Graças, com bangalôs para você relaxar em contato com a natureza. Mais cultura! Temos o tradicional Museu do Vaqueiro, ponto-chave para conhecer mais do vaqueiro nordestino. São acervos com fotos, objetos e, claro, muito forró tradicional e de qualidade. Tá vendo? São José de Mipibu, a terra linda de Coqueirais, tem uma infinidade de opções para você e família curtirem e absorverem arte, cultura e história. Não deixe para depois! Vem agora! 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 Vem agora!